Salve, salve galerinha, bem-vindo ao canal de Gerardi, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje vamos trazer um react aqui no canal de uma banda que eu adoro muito, gosto muito. Talvez uma das bandas japas que eu mais... mais antigas que eu já escutei até hoje. Antes desse mundo do J-Metal, do J-Rock ter entrado na minha vida. Máximo The Hormone já era uma banda que eu escutava já há um bom tempo. E esse som é um som que eu gosto muito e trouxe o clipe aqui hoje para a gente reagir, que é o Yushu Fukushu. Vamos dar uma sacada aí como é que está esse clipe. E é lindo demais esse som, cara. Então bora, vamos conferir junto. E é isso. Se você quiser mandar um donation, o link está na descrição. Se você quiser participar do Apoia-se do canal, o link também está na descrição, beleza? E é isso, galera. Bora! E é isso, galera. E é isso, galera. É muita pira, mano. Lá atrás, quando eu conheci essa banda, eu começava... Eu começava, não. Eu costumava comparar assim. Não é comparar, eu costumava dizer que era o mais próximo do Sistema Vidal que o Japão poderia produzir, essa banda. Porque era muito diferente, assim como era o Sistema Vidal, do mercado ali que tinha nos Estados Unidos, assim como tinha na época no Japão. E tinha essas piras, velho, que tinha nos Estados Unidos, assim como tinha nos Estados Unidos, assim como tinha nos Estados Unidos, assim como tinha nos Estados Unidos. Eu achava muito louco, mano. Eu costumava fazer essa comparação. Eu acho que era o Sistema Vidal, do mercado ali que tinha nos Estados Unidos, assim como tinha nos Estados Unidos. E é isso, galera. Eu acho que era o Sistema Vidal, do mercado ali que tinha nos Estados Unidos, assim como tinha nos Estados Unidos. Eu acho que era o Sistema Vidal, do mercado ali que tinha nos Estados Unidos, assim como tinha nos Estados Unidos, assim como tinha nos Estados Unidos. Essa é a parte que eu mais gosto, chegou. E aí Eu te amo O que é isso? 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 Se você puder, compartilhe esse link nas suas redes sociais também, que é muito importante, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações toda vez que a gente sobe algum vídeo aqui no canal, beleza? Galera, é isso, se você puder, mande seu donation, tá tudo aí na descrição, link do Apoia-se também tá na descrição, e é isso, até o próximo react, fui!